Governadores se reuniram na tarde desta terça-feira, na verdade na tarde da terça-feira da semana passada, com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para tentar tratar ali de pautas sobre o combate ao novo coronavírus. Inclusive uma aceleração no Programa Nacional de Imunização, custeio de leitos hospitalares pelo governo federal, enfim. Mas a gente sabe também que nós estamos ali atrás de outros países em relação à imunização da população. Existe uma expectativa muito grande disso para a recuperação econômica, a gente sabe, fala muito sobre isso. A gente espera que realmente isso aconteça, mas na verdade a gente está vendo ali agora num momento, vivendo um momento diferente, vendo cidades fechando novamente, voltando a movimentos de lockdowns. Eu queria que você falasse para a gente, você consegue ver um movimento de recuperação econômico ainda para 2021? Sim, Paula, eu acho que a situação realmente é preocupante do ponto de vista da pandemia nesse momento. A vacinação atrasou um pouco e a segunda onda acabou acelerando um pouco mais, né? A gente tem aí esse componente da nova variante que faz com que a pandemia se dissemine um pouco mais rápido do que a gente viu no ano passado. E a vacinação, de fato, o programa do governo de vacinação, ele não vem cumprindo, né? A sua programação original, acho que principalmente pelo atraso da Fiocruz. No entanto, a gente já começa a ver novas doses chegando, principalmente do Butantan. A gente tem um programa de compras de novas doses a partir de abril, maio, que é muito significativo e a produção do Fiocruz finalmente também deve começar a ser entregue. Então a gente tem sim uma expectativa de que não só a vacinação avance nos próximos meses, mas que também a segunda onda, ela tenha esse retrocesso que foi o que a gente viu em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países que também não avançaram tanto na vacinação e também já viram a segunda onda retrocedendo. Então sim, a gente tem a expectativa de que essa segunda onda passe de maneira até mais rápida do que a gente viu no ano passado e a gente possa ter uma recuperação econômica bem robusta no segundo semestre. Tomara, né? Acho que é o que a gente mais aguarda, é isso. Ô, Rafaela, em relação ao PIB, o PIB tombou 4,1% agora, na verdade, em 2020, né? Foi registrada ali a maior contração desde o início da série histórica atual do IBGE em 96. A gente sabe exatamente o quanto a pandemia influenciou em relação a isso, mas a gente acabou saindo ali do ranking das 10 maiores economias do mundo e, né, e de acordo com o levantamento da Austin Rating, o país pode cair para a 14ª posição agora em 2021. Qual que é a expectativa de vocês do Banco Inter para o PIB? A gente tem uma expectativa de uma recuperação um pouco maior do que o mercado espera. Hoje a gente tem um PIB esperado de mais 4% para 2021, mas boa parte disso é carrego estatístico do ano passado. Lembrando, quando a gente olha esse PIB do ano passado de menos 4%, ele é uma média do que foi ao longo do ano, sendo que ele teve uma contração muito forte no segundo trimestre. Ou seja, ele acabou o ano um pouco melhor do que essa média. Então, se a gente continuar, né, sem nenhum crescimento esse ano marginal em relação ao último trimestre, a gente já tem ali guardado 3,5% de alta em relação à média do ano passado. Então, a gente tem aí uma expectativa de crescimento de 4%, que é um crescimento um pouco maior aí no segundo semestre, a gente está vendo aí uma possível retração nesse primeiro trimestre, nesse, talvez no segundo trimestre, um crescimento um pouquinho menor, por conta aí desse atraso na vacinação, mas a gente ainda espera uma recuperação robusta no segundo semestre. A vacinação, ela deve liberar boa parte desses serviços, né, o setor de serviços, ele ainda está muito aquém do que ele era pré-pandemia. E com a vacinação e com menores restrições, a mobilidade principalmente, serviços de lazer, hotelaria, a gente pode ter uma recuperação bem robusta, assim, no segundo semestre. Então, a gente continua aí com essa expectativa de 4%. Eu acho que a vacinação, como a gente falou, ela está um pouco atrasada, mas o número de doses que a gente tem para chegar aí nos próximos meses, ele é muito significativo, e são vacinas que se comprovaram aí com uma eficácia. Uma notícia muito boa do final de semana, foi mostrar a queda no número de internações no estado de São Paulo, dos idosos acima de 90 anos, que foi o primeiro grupo aí a ser vacinado já em janeiro. Então, a gente já consegue ver o resultado das vacinas, né, então as vacinas realmente, elas têm um impacto muito grande em reduzir o contágio, reduzir internações, e eu acho que é esse avanço da vacinação que vai fazer com que a mobilidade retorne, e que faça com que os serviços voltem, né, gerando novos empregos, e tendo essa retomada mais robusta da economia no segundo semestre. Legenda Adriana Zanotto